Oi meninas, tudo bem? Bom, hoje eu estou trazendo uma nova tendência que são os lenços, tá? Eles estão super em moda, não só as estampas de lenço, como esse vestido que eu estou usando, a gente já falou sobre isso no blog, que teve muitos desfiles, como o da Dolce & Gabbana, e está super na moda, estampas de lenço no vestuário, e também os próprios lenços estão bem na moda. Então, é um acessório que a gente tem que explorar mais, nós brasileiras, que não temos muito esse hábito, e você pode usar no verão agora, super combina, é bem tropical, e você pode usar não só no verão, pode usar na praia, também você pode usar no dia um pouco de frio, enfim, é uma tendência bem legal. Teve mood board esses dias no blog, com várias inspirações de turbantes, lá a gente viu desde a Sarah Jessica Parker, no 7032, usando turbantes em Dubai, até a Mary Kay, Ashley Olsen, com uns turbantes pretos, bem mais urbanos, enfim. Hoje eu vou ensinar três jeitos de vocês usarem com lenços de formato diferente, ou seja, qualquer lenço que você tenha em casa vai dar para adaptar a tendência. O primeiro é um turbante fechado, que vai pegar toda essa parte de cima aqui da cabeça, com os cabelos soltos. Para fazer esse modelo, você vai precisar de um lenço quadrado, olha, quadrado, e aí vocês vão dobrar na diagonal esse lenço, que nem a gente faz com as bandanas, ó, dobrando na diagonal, você vai pegar essa parte, estão vendo? Jogar para trás esse bico, bem aqui, ó, um pouco acima só das sobrancelhas, você pega umas duas pontas e vão dar um nó atrás do turbante, atrás da cabeça, tá bom? Ó, põe a franja bem de lado, você deu um nó, a outra ponta do triângulo vai ficar lá mesmo, ó, pode dar dois nó, e você é um visual urbano, tá? A marca Neon, brasileiríssima, do Dudu Bertolini, eu acho que ele é uma das pessoas que mais usam turbantes, então é uma referência, você usar um turbante assim colorido na praia é bom, porque, por exemplo, você está lá na praia com o seu cabelo voando, aí você pega, faz um turbante, ó, coloca a franja no lugar, você fica bonita, fica chique, olha só, de lado, viram? É super fácil usar o turbante assim, ó, super legal, quer ficar mais bonita, põe um brinco, ó, chamativo, esse foi o turbante, agora com lenços, a gente também tem uma ideia bem legal, que você pode fazer com um lenço retangular, ou com um lenço triangular, que é o caso do meu, olha, esse meu lenço é da Accessorize, e ele tem franjas, que também a gente já fez mood board dessa tendência, tem estampa de borboleta, que várias marcas estão mostrando, então também é legal adquirir peças também com essas tendências, tá? Bom, o que a gente vai fazer? Pegar o lenço, a ponta pra baixo, se for retangular mais a saída, ó, e vocês vão juntar, não tem que ser nada organizado. Chegou perto da pontinha, o que a gente vai fazer? Dobre um pouquinho mais organizado, porque essa é a parte que vai aparecer, tá? Ó, você enrola com um pouco mais, Tá bom? As franjas, no caso do meu, a gente vai enrolar junto, elas não vão aparecer. Ó, que nem bandanas de roqueiro, você só vai prender simples, rápido, prático, você fica bem diferente, facinho, ó, você dá um nó, é legal as pontas compridas do lenço, tá bom? Ó, no meu caso, eu não quero que apareçam essas franjas logo aqui, então é só você botar pra dentro do lenço, se você tem um lenço que não tem franjas, melhor ainda, é que eu também acho que por um lado fica interessante, eu já usei assim esse lenço, eu acho que fica interessante as franjas, eu acho que é um estilo bem bobo, claro que com o vestido que eu tô, por exemplo, ele até combina, mas se você tá com um colete jeans, um look mais espojado, ele fica bem mais interessante, ó, vou mostrar pra vocês, viram? Fica uma tendência bem legal, eu acho bem diferente, e agora, a terceira forma de usar lenço, é um lenço compridinho, ó, bem fininho, tampa floral, por quê? O penteado que a gente vai fazer é um pouco mais lady light, então essa tampa fica super legal, é um penteado pra quem tem muito calor, pra quem quer estar com o cabelo preso, sabe aquele coque que a gente sempre usa pra ficar em casa? Eu sei que você também usa o mesmo coque que eu, então, é ele, que a gente já tá cansada de fazer, não precisa fazer com uma escova de cabelo, porque o legal é deixar essa textura dos dedos no coque, olha, vamos fazer um coque bem alto, quanto mais alto, mais interessante, vai ficar, esse penteado com o cabelo, ó, cheguei aqui, vou torcer o meu cabelo, ó, fazendo um coque bem bonitinho, daqueles que a gente usa em casa, tá? Eu, por exemplo, não uso em casa, são coques que eu uso muito na praia, então, aí você vai pegar o lenço, tá? Você vai começar aqui, ó, dando voltas, sem puxar o lenço, ele vai ficar bem frouxo, olha, cheguei nessa parte, vou dar um nó, e fazer um nó assim, e fazer um nó assim, fica bem mais bonito se você abrir, a argolinha do lato, olha só, olha que penteado bem fofo, foi um penteado que eu vi no Pinterest, e eu sempre achei esse penteado bem diferente, bem legal, assim, um dia de calor, você tá num bad hair day, você faz esse penteado, você pega alguns cabelinhos assim, que nem eu no coque, você pode pegar um grampinho, prende, ó, aqui, resolve esses probleminhos, então, tá? Então, olha, olha de lado, ficou uma graça, né, esse coque, eu gosto bastante, então, é isso, essas foram minhas três dicas de penteados com lenço, tá? Então, você pode pegar o lenço que você tiver na sua casa, e adaptar esses penteados, e eu quero que vocês invistam mesmo, porque é uma coisa que as brasileiras não costumam usar, né, que estão fazendo turbantes, lenços amarrados, e eu acho que é bem legal, deixa seu look bem chiloso, e com bastante informação de moda. Então, é isso, espero vocês aqui no próximo vídeo, todos os dias lá no Fashion Fim Som, então, é isso, espero que vocês tenham gostado, e aí